12h20, já estamos de volta ao vivo e com imagens na tela do programa da comunidade do Aeroporto Internacional de Manaus. Chega pra gente a informação de que o voo que vinha de Miami e que possivelmente traz a Socialite Marcellane Schumann, o voo 8077 da TAM, já pousou no Aeroporto Internacional de Manaus, portanto, mas ainda não há informação de que ela esteja no voo. A gente aguarda essa confirmação sobre a Marcellane, se ela veio ou não de Miami neste voo 8077 que acabou de pousar no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o aeroporto de Manaus, voo proveniente de Miami, e que a gente aguarda agora as informações se a Marcellane Schumann estava ou não neste avião que já está em solo. Portanto, outras informações a gente acompanha, não no programa agora, mas logo mais no Jornal em Tempo, às 5h15 da tarde. Me dá as imagens agora das câmeras de segurança da Cachaçaria do Dedé, localizada ali no shopping Ponta Negra, na Zona Oeste da capital. Imagens que mostram o momento em que esse colaborador da Cachaçaria, um gerente, que acabou entrando ali, as imagens mostram o momento em que ele entra, manipula algumas câmeras de segurança, pega uma caixa de ferramentas com o intuito de levar do local mais de 80 mil reais. Ele conseguiu fazer isso. Olha aí, você observa nas imagens, ele manipula as câmeras, entra nessa sala aqui, uma sala administrativa, neste local aqui ele tem acesso, olha, nessa tela, volta essa imagem aí, Cristiano, rapidinho. Nessa tela aqui, olha, estão todas as câmeras de segurança, são 48 câmeras instaladas, e ele observa ali, levanta as câmeras e com o intuito de alimentar a informação de que foi sequestrado. Observe bem, tudo isso para retirar do local a quantia de 86 mil reais e ele o fez. Retirou o dinheiro do local, fugiu para o interior do Amazonas. Tem reportagem? Quer chamar a reportagem, diretor? Muito bem, daqui a pouco a gente ouve a delegada. E aí o que aconteceu? Ele fugiu para o interior do estado, para Urucurituba, ali na região do Baixo Amazonas, próximo a Itacoatiara, com esse valor. Só que as imagens serviram de base para a polícia concluir que não se tratava de sequestro, não se tratava de nada disso, e que foi ele o autor do furto, do valor de mais de 80 mil reais da cachaçaria do Dedé. O resultado é que, depois que a polícia descobriu, ele acabou entregando o valor ao pai, que repassou o dinheiro, parte do dinheiro, boa parte, 80 mil reais. Ele repassou 80 mil reais à polícia, dos 86 que foram levados, e hoje se entregou à polícia em Urucurituba. Só que aí a delegada do 12º Distrito Integrado de Polícia, aqui na capital, que cuida do caso, falou com a nossa equipe. Solta aí, diretor. A polícia se viu, como disse, conseguiu localizar, conversou, interrogou, qualificou o seu Pedro Marques, o mesmo, é, narrou toda a sua trajetória, desde a chegada para o trabalho até a chegada em Urucurituba. A sociedade amazonense quer saber por que o cidadão ficha limpa, trabalhador e um excelente profissional, segundo o handicap do próprio, por que ele teria feito isso. E ele respondeu dizendo que foi um momento de fraqueza. Mais precisamente, ele disse que foi um impulso do momento, sem planejamento prévio. O inquérito vai ser enviado à justiça, que fará a avaliação, a devida valoração, e aí sim, fará a dosagem da pena dele, a pena, o que for necessário, para que ele pague, né, por essa conduta delituosa. Lamentável, né, um pai de família, tido como um bom profissional, envolvido em um furto, em um valor, confessou o que fez, que praticou o crime e agora vai responder pelo crime que cometeu, pelo furto. E tá aí, olha, as imagens, infelizmente, do Breno Marques aí, realizando aquilo que eu vou dizer para você, estragou a vida dele. 12h24, o programa agora termina aqui com essas imagens, a gente encerra essa edição trazendo um alerta para você. Há sempre a possibilidade de escolha. Escolha o caminho certo. A gente está só começando o ano, e é isso que a gente deseja. Caminhos certos para você que nos acompanha sempre. 12h25, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais! Tchau, 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 tchau.